Outras vezes que eu estive aqui, é um prazer retornar para a gente discutir essas questões. Essa é uma questão que me é muito cara, discutir a questão dos letramentos críticos. Por várias razões, porque há muito tempo que eu acho importante a gente estar buscando uma educação crítica e também pelo fato de que, ultimamente, a gente conseguiu disseminar bastante essa proposta dos letramentos críticos, que hoje em dia já é uma ideia compartilhada por muitos colegas e muitas universidades. E continuamos a conversar sobre isso. E as pessoas perguntam muito, afinal de contas, o que é isso de letramentos críticos? Todo mundo é crítico, ninguém é crítico. O que vocês estão querendo dizer com isso? Então, em cima dessas ideias, eu trouxe algumas falas, alguns trechos, para a gente refletir e conversar depois sobre o que for interessante. Então, tem alguém que passe para mim? Obrigada. Ok. Então, quando nós falamos em educação crítica, Com muita frequência, encontramos colegas, professores, alunos, que associam a ideia de desenvolvimento crítico a desenvolvimento de língua materna. As pessoas com frequência acham que crítica se desenvolve na língua materna. E que língua inglesa desenvolve? Língua inglesa. Como se na língua inglesa não houvesse essa nuança crítica às questões ideológicas que a gente já vem discutindo há tanto tempo. Então, eu estou acentuando a proposta de letramento crítico ao que a gente tem feito, que é o trabalho com línguas estrangeiras. Bem, eu compartilhando também com vários colegas que estão incluídos nessa proposta. Então, todos nós estamos entendendo o potencial educacional do ensino ou de aprendizagem de línguas, onde a gente pode desenvolver esse potencial crítico. Quer dizer, a língua estrangeira não é só a língua e só a estrutura. Ela nos permite, simplesmente pelo fato de ser a estrangeira, ou a língua adicional, ou a língua do outro, ou essas nuances do estrangeiro que falam a mesma língua nossa. Isso que a gente fala de uma língua portuguesa, e que, no entanto, nem sempre ela é a mesma língua daqueles que estão ao nosso redor. Nós falamos uma língua que é plurilingue sempre. Bem, então, eu chamo atenção para esse potencial que a língua estrangeira e a língua materna, que as línguas de forma geral trazem, para um desenvolvimento de percepção crítica sobre os valores locais e globais. Por meio da língua, a gente pode ter toda essa percepção de o que é importante no meu local, o que é importante no global. Ou seja, o que se fala, às vezes, de forma macro, de forma mais expandida, que chega ao meu local mudado, ou que isso possa refletir também no meu, ou influenciar o que está mais próximo de mim, ou até que ponto aquilo que eu escuto sobre uma proposta, por exemplo, como no caso a proposta da globalização, o que ela influencia no meu meio, e o que eu tiro de bom dela, de que forma eu devo criticá-la também. E depois, se houver interesse, a gente pode conversar um pouco mais ainda sobre essa questão. Outra importância que eu vejo da língua estrangeira é a possibilidade que ela nos dá de fazer um desenvolvimento crítico de o que a gente chama de cidadania participativa. Então, quando falamos em cidadania, muitos professores que eu encontro falam assim comigo. Mas, Valquíria, eu já trabalho em cidadania com meu aluno desde 1900 e, ó, muito tempo atrás. É verdade. Então, quando a gente fala de 1900 e bolinha, é bom também, é, também serve. Mas, quando eu falo de cidadania participativa hoje, é aquela, mas não é só aquela mais. Aquela não se exclui. Mas, o que eu digo é aquela cidadania que a gente estudou e estuda até hoje, que todos nós temos direitos e deveres, não é isso que a gente estuda? Ela é superimportante. Todos nós temos que ter direitos e deveres. Mas, todos nós mesmos, com a história nossa, aprendemos que só saber que tem direitos e deveres não garante que a gente os tenha de fato. não é? Vocês teriam alguns exemplos para me dar. Muito bem. Então, por isso que se começou a falar em uma outra, em um outro desenvolvimento de cidadania, que seria isso que se chama de cidadania participativa. Que é desenvolver um espírito nas pessoas de que não basta só saber que você tem o direito. É preciso ir além disso. É preciso agir. Por isso que é preciso participar. É preciso fazer acontecer também. Então, isso é um outro espírito que se quer desenvolver. Que não anula o anterior, mas que expande o que a gente já vinha fazendo dentro da escola. Língua estrangeira dá muita possibilidade de a gente fazer isso, porque você está sabendo mais sobre como outras pessoas agem, participam nas suas comunidades, o que acontece, não só como informação, mas também como conhecimento. Enfim, podemos também desenvolver um pouco mais isso. De forma geral, o que eu quero dizer é que nós estamos, por meio de língua estrangeira, propondo ideias de desenvolvimento crítico, de percepção crítica. Com isso, então, a gente abre um debate, que já vem acontecendo há muito tempo, sobre a atualização dos programas de formação de professores nas universidades e da formação continuada, desculpe, de professores. Ou seja, nós estamos discutindo alguns conceitos no sentido de expandir o que a gente já vinha fazendo, porém de forma atualizada, atualizando segundo mudanças que a gente percebe hoje em dia na sociedade, nas pessoas e etc. Então, é isso que a gente quer. Não que não existam programas de formação de professores, mas a gente acha que é hora de repensar esses programas, atualizar mediante o que a gente sabe que vem acontecendo. Bem, com isso, então, começo a trabalhar com os professores e faço um levantamento, então, sobre... Afinal de contas, você é crítico? Você não é crítico? Quem que é crítico? Quem que é crítica? Começo a trabalhar com os professores, e aí, nesse caso, eu me refiro aos professores da educação básica e professores universitários também, e chego a alguns resultados sobre isso, sobre como eles veem essa coisa de educação crítica. A primeira delas está lá. Primeiro que eles acreditam que há um locus para a crítica. Ou seja, a crítica não existe de forma disseminada. Tem um espaço para ela, um espaço privilegiado, inclusive, para ela. O que eles pensam? Que esse espaço acontece em algumas áreas, em algumas disciplinas, mas que nem todas as áreas e disciplinas requerem crítica. Algumas podem acontecer de forma neutra. Essa é uma percepção que eu encontrei com professores. Uma segunda percepção ainda é de que a crítica é ou adquirida ou desenvolvida por meio de escolaridade. Ou seja, o exemplo que eles me deram, até eu fiz em forma de paráfrase, que aluno, por exemplo, de primeiro ano é muito menos crítico do que aluno universitário. Porque é para isso que a gente vem para a universidade, a gente vai ficando cada vez mais crítico. Por isso que a gente tem primeira série, segunda série, seriam as séries que nos possibilitam ter crítica. E eu perguntei assim para eles, vocês estão querendo me dizer que um analfabeto não é crítica? Então, é isso? E aí, eles pararam para pensar um pouco, porque conhecem vários que são críticos. Então, esse raciocínio não fez sentido na hora para eles também. E daí a gente fez um outro trabalho que depois a gente pode falar mais. Então, outra ideia que eles me passaram é que nem todo mundo consegue se tornar crítico. Na verdade, eu coloquei tornar crítico ali, mas eles falaram para mim assim, nem todo mundo consegue virar crítico. Aquela coisa assim, você vira alguma coisa. A mesma frase que eu ouvi um tempo atrás, que os professores falaram assim, eu virei professor quando... E eu achei muito curiosa essa frase, né? Eu virei professor quando... Enfim, então essa era a ideia do virar crítico. E que, por alguma razão, algumas pessoas não vão virar crítica de jeito nenhum. Eles me falaram. Alguns viram críticos, outros não viram críticos, né? E eu acho que essa é uma situação que foi muito curiosa para mim, né? E comecei a tentar entender por que as pessoas acham que a crítica acontece dessa forma na vida delas. E vi que nós temos uma tradição de crítica no Brasil muito forte que foi muito disseminada por uma crítica literária desenvolvida no Brasil por um certo grupo que defendeu essa ideia de um tempo que teve muita influência na nossa escola, inclusive. E esse grupo que vem de uma crítica literária, por exemplo, que disseminou a ideia do crítico, é uma ideia também que tem uma filosofia por trás. uma filosofia luminista que entende que crítica é uma etapa de mais elite mesmo, né? E é isso que eu comecei a ver, que essa tradição da crítica no Brasil vem lá de uma crítica literária que muitos deles, inclusive, se inspiraram nos trabalhos de Barthes, que falava de uma visão binária entre escritor e crítico. E ambas profissões teriam atividades distintas. Escritor, olha lá, o objeto do escritor é o mundo. E o escritor escreve, fala do mundo. O objeto do crítico é o discurso do escritor. Então, ele tem que entender o discurso do escritor. E que os dois teriam atividades complementares, mas que seriam distintas. E que o crítico é, na verdade, um leitor, um bom leitor, que escreve. Eu achei isso muito interessante de perceber que existe essa tradição de entender crítica e que muito dessa compreensão de que a crítica é mais desenvolvida de acordo com a escolaridade vinha de, não apenas, mas vinha de uma tradição de literatura, de visão de crítica literária. Isso eu achava curioso porque nós temos toda uma tradição também da visão crítica de Paulo Freire. Inclusive, quando eu falava de crítica, desenvolvimento crítico no Brasil para algumas pessoas de outros países, e eles falavam assim, ué, mas em terra de Paulo Freire vocês ainda estão discutindo crítica? Como se aquilo que a gente discutiu algumas décadas atrás já tivesse sido suficiente? E ok. E a outra influência que eu via era das pessoas então fazerem essa distinção que, de certa forma, a gente vê também no legado do Freire, de que então tem uma crítica ideológica, que é o segundo tipo ali que eu menciono, mas tem uma crítica que é uma crítica acadêmica, ela é positivista, ela trata da objetividade, objetividade por quê? Porque conhecimento tem que ser objetivo, tem que ser mensurável, tem que ser observável, tem que ser partilhado por vários, temos que ter desenvolvido um olhar e ter reconhecido que aquele determinado estudo é um conhecimento e não é simplesmente uma informação de outro grau, por exemplo, ou de outro valor. Muito bem, então vi essa influência também de que as pessoas acham que tem uma crítica que é mais elaborada, uma crítica que é melhor e uma outra crítica que é problemática, que é a crítica ideológica. Então, novamente, eu vejo uma visão binária de que existem, portanto, pensadores, todos nós somos pensadores, sendo que há alguns pensadores que são críticos e há outros pensadores que são comuns. então todos pensamos, mas alguns pensamentos trazem crítica, outros não, outros pensam, só, ponto. Ok, continuando. Portanto, seguindo a lógica observada nesses dados, então, o desenvolvimento crítico não pertence à área de língua, por isso que muitas pessoas achavam que estudar língua é estudar a língua, a crítica não pertence a essa área. Essa área da crítica e do pensar mais elevado pertence à literatura, que também é verdadeira. A literatura trabalha muito a crítica e faz um trabalho sempre muito significativo e muito importante para todos nós. O problema é, na área de língua, se entender que não cabe a essa área fazer esse trabalho. Bem, e, no entanto, o letramento convencional, no entanto, acho que não é uma boa ligação aqui. Quero dizer que o letramento convencional ocorre na área de língua, ou seja, onde você aprende a ler e escrever que essa é a ideia do letramento convencional é só na área de língua. Então, por isso, eu começo a identificar a razão para várias pessoas separarem a visão crítica, o que é crítica, o que não é, também com essa influência. E ser crítico está associado a conhecimento elaborado, como eu já mencionei, e é aí que se autoriza a análise da arte de literatura. E aqueles que não têm escolaridade não se tornam críticos, na visão de vários. Entende? Logo, não têm uma percepção crítica de suas realidades, porque todos nós sabemos que é uma falácia, que não é necessariamente assim. E o conceito de crítica pensado ou praticado academicamente sinaliza, portanto, que há um locus para a crítica. isso as pessoas acham na academia mesmo, quando se difundiu durante um tempo em alguns grupos, que essa era a visão que então legitima a ideia de que a crítica, se estamos tratando da crítica em degraus, ocorre na academia mesmo, quando a pessoa está em um nível mais elevado. Sim? Bem, eu só queria que mudasse um pouquinho. Ok. aí, seguindo a lógica, eu coloquei uma bibliografia, mas eu estou me alongando, depois, se alguém quiser, eu posso mandar. Então, seguindo a lógica observada nos dados, o desenvolvimento crítico não pertence à área de língua. Ah, não, continua, por favor. Mais, pula esse, é isso. Ok. quero dizer que o letramento crítico aqui no Brasil, portanto, então eu começo a puxar para entender como que isso acontece no Brasil, eu vejo que, além de Freire, nós começamos a ver alguns filósofos que aludem à ideia do letramento crítico, quando discutem o desenvolvimento de percepção crítica. Eu cito lá dois filósofos, o Gadotti e o Saviani, por exemplo, são dois filósofos que tratam dessa questão crítica aqui dentro do Brasil. e começam a ver outros autores também que falam assim, o leitor crítico é aquele capaz de ir além do texto para outras linguagens e discursos, construindo ou criando referências complexas. Complexas, nesse caso, são referências da complexidade, nessa teoria que a gente estuda também, que se chama a teoria da complexidade, que tem a ver com uma formação em rede, com um fluxo em rede de construção de conhecimento. A leitura entendida como leitura de mundo expande os sentidos para outros contextos e realidades, desculpem, revelando a percepção crítica dos leitores. Então, começamos a ver outros depoimentos e outras visões de pessoas aqui dentro do Brasil, no caso, estou falando de Farako e Teza, e... está vendo o meu lápis? Eu coloquei Farako e Enes, Teza, olha lá. E a crítica não pode ser vista como um privilégio de uma área, e aí os dois autores colocam, literatura, por exemplo, considerando-se que não restringe a uma área como a estética dos trabalhos de arte ou crítica literária. Então, a gente vê que, em um determinado momento, essa ideia de ser crítico no Brasil, ela se expande de uma forma, mas começamos a encontrar outras pessoas, outros autores, outros grupos que expandem essa visão de crítica e que a gente chega no sustentamento crítico no Brasil. Uma das vertentes, que essa é uma vertente que eu trabalho com muita frequência, vem da ideia desse autor, que é a Riquet, que vê a ideia de crítica ligada ao conceito de crise. Inclusive, esse autor explica que crítica e crise e criatividade são palavras que vêm de uma mesma raiz grega. e eu achei essa perspectiva muito interessante de refletir sobre ela. Ou seja, o que é crítico? Crítico, teríamos muitas definições, mas uma forma de entender aquele que é crítico seria entender que aquela pessoa que, às vezes, parou para pensar que não é só a ideia padrão que ele está acostumado a pensar como se fosse um círculo de interpretação que ele tem. um dia tem uma oportunidade de abrir uma janelinha e ver que não é necessariamente só assim, que pode ser de outro jeito. Isso é o que o autor Riquet chama de estabelecer uma crise, que é uma crise boa, positiva. Ele não fala de crise como sendo uma coisa negativa. que, quando você estabelece uma crise, a pessoa, às vezes, uma crise na percepção. Um dia, você percebe assim, olha, não era só assim, é de outro jeito. E, quando a pessoa começa a ter essa percepção, isso é um momento de crítica que a pessoa tem. Não importa a escolaridade que ela tenha, tem muito a ver com o olhar, tem muito a ver com a percepção social, tem muito a ver com as comparações que a gente faz de estar atento para essas coisas. E, no Brasil, essa hermenêutica crítica desse autor é o que ele chama do exercício da suspeita. É para a gente suspeitar de que aquele sentido que já está dado é exatamente aquele que já está dado. É a gente suspeitar e começar a pensar em criar outros sentidos para essas questões sociais que a gente encontra. Enfim, só quero mostrar para vocês agora um exemplo. Não? Você pulou um. Vai, antes. Não? Então, passa três para ver. Passa. Não. Não. Esse. Só quero mostrar um exemplo de como que eu trabalho, então, essa ideia de expandir a perspectiva da crítica. E esse exemplo, hoje de manhã, eu falei nele, por isso que eu trago quem estava aqui de manhã agora, pelo menos, teria a oportunidade de ver. Quem não estava, está tendo também. Uma forma de provocar essa crise na pessoa para que ela possa expandir a perspectiva. São jeitos muito simples que a gente pode fazer até mesmo em língua estrangeira. No caso, existe uma ideia generalizada que as pessoas têm de falar assim, qual é o prato típico brasileiro? Sabe aquelas coisas que a gente fala também em língua estrangeira? Qual é o café da manhã do americano? Qual é o café da manhã de tal área? E as pessoas com frequência falam em feijoada. E aí, no segundo sentido lá, que eu chamo de broader sense, que é uma forma mais ampliada, é questionar com eles, vocês comem feijoada todo dia? É por isso que é prato típico, não é? Quando a gente come feijoada todo dia, vira prato típico. É por isso que feijoada é nosso prato típico. é isso? E a pessoa começa a pensar, é mesmo, eu nem como feijoada quase, mas eu digo para todo mundo que feijoada é prato típico, não é? O que é típico? Enfim, as pessoas nas diferentes regiões no Brasil comem feijoada? Eles dizem também que o prato típico deles é feijoada? Ou, num conceito mais aberto ainda, cada coluna daquela seria uma oportunidade de ampliar cada vez mais a perspectiva, que seria, e aí, tem prato típico de outros países? Mas esse prato que você chama de típico daquele país é típico só lá? Será que todo mundo naquele país come isso? Como, do mesmo jeito que a gente questiona se aqui no Brasil todo mundo come feijoada? Enfim, eu trouxe um exemplo, meu tempo também já se esgotou, e, havendo uma oportunidade, a gente, se vocês acham que tem algumas perguntas, queiram fazer que eu não tenha conseguido mencionar, vamos aproveitar a oportunidade de conversar depois, tá bom? Muito obrigada. Vou passar a palavra, então, para o professor Roberto Valmaciel, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Obrigado.